Olá, gente, tudo bem? Meu nome é William, estou aqui no evento Cloud Launch and Learning, o Marathon, para apresentar para vocês um tema do qual eu venho estudando há algum tempo, que é executar cargas de trabalho, principalmente de banco de dados, sobre containers. E mais especificamente, hoje eu vou falar sobre o Storage OS, eu vou dar uma introdução aqui na palestra sobre containers e Kubernetes, mas o intuito mesmo é introduzir vocês ao Storage OS, que é um software defined storage, com foco em execução de tarefas, de processos stateful que guardam o estado, como banco de dados, no Kubernetes, tá bom? De forma produtiva, essa é a ideia do Storage OS, tá? Queria agradecer aí aos patrocinadores do evento, porque sem eles nada disso seria possível, né? E queria agradecer também a Cloud Launch and Learning, a todo mundo do evento, os organizadores, que aceitaram a minha palestra, então é muito legal estar aqui com vocês hoje, podendo levar um pouquinho de conhecimento, tá? Bom, como eu disse, meu nome é William Lino Oliveira, eu tenho algumas atividades no mercado, tá? Entre elas, eu sou o Cloud Solutions Architect na Datatani, que é uma consultoria de banco de dados, dados voltado a performance, Big Data, Cloud, entre outras questões voltadas a dados, tá? Também sou o Head de Cloud na Flapper, que é um marketplace de aviação executiva aqui do Brasil, e também, mais recentemente, eu estou atuando como Database Reailability Engineer, né? Um DBRE lá no C6 Bank, tá? Aqui estão meus contatos, meu Twitter, meu e-mail, caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato aí depois da palestra, ou até mesmo trocar figurinhas sobre o tema de banco de dados sobre containers, né? Aplicações stateful, eu fico à disposição. Então, aqui é a agenda, uma agenda rápida. Como eu disse, eu vou passar aqui uma introdução rápida do que é containers, do que é o Kubernetes, tá? O orquestrador de containers. E, por fim, eu vou falar sobre o storage OS. E vou fazer uma demo rápida aqui, só para demonstrar a utilização de um banco de dados, armazenando dados sobre o storage OS. Então, aqui falando um pouquinho de containers, de forma bem rápida, tá? Containers, eles, já não dá para dizer que eles são muito recentes no mercado, né? Eles vêm aí de algum tempo. E qual que é a diferença do container para a virtual machine? Porque eu ainda encontro, hoje, muita gente com essa dúvida, né? O pessoal confunde a VM com o container. Tem uma relação, tá? A ideia é, de fato, isolar processos ou executar tarefas de forma isolada, de forma que eu possa aproveitar todo o hardware que eu tenho para execução de tarefas. Mas, qual que é a diferença entre os dois? Acredito que a principal diferença é o hypervisor, né? Porque uma VM para executar uma tarefa, um sistema, ela depende de um componente que é o hypervisor que engana o sistema operacional hospedeiro, né? Então, eu executo aqui um sistema operacional sobre o hardware, né? Sobre a infraestrutura e instalo em cima desse hypervisor mais um sistema operacional, né? Que é enganado. Então, o sistema operacional, ele entende, ele acha que está rodando sobre o hardware diretamente, mas não, ele está rodando sobre a infraestrutura ali, a parte lógica que é o hypervisor, tá? Esse outro sistema operacional que gerencia o hardware de fato, né? Então, isso, o que que é carreta, né? O hypervisor, ele pode, você pode ter um consumo maior, porque você vai ter várias outras VMs rodando, você está rodando todo um sistema operacional em cima, né? Você precisa instalar esse sistema operacional, então, você precisa botar ele inteiro, enfim, toda a parte relativa à inicialização do sistema operacional precisa ser efetuada quando você está subindo uma VM, né? Isso acarreta num alto tempo de inicialização, né? Hoje, está bem mais otimizado os hypervisors, então, dependendo do tamanho da máquina, às vezes você nem sente que ela reiniciou, né? Vire a utilização de IAs, né? De máquinas virtuais na cloud, elas são realmente muito rápidas no reboot, se você estiver usando uma máquina pequena, mas, quando a gente vai para os containers, né? Que é a grande diferença, acho que a grande ideia diferente do container é que ele nada mais é do que um processo direto sobre o kernel do sistema operacional do host, né? Então, qual que é a diferença? Ao invés de, eu não tenho um hypervisor, né? Eu não tenho um virtualizador que eu preciso subir toda uma infra, né? Toda uma parte lógica pesada que é o hypervisor para executar um outro sistema operacional. Esse sistema operacional, ele se beneficia do kernel do host. Então, o Docker, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui à direita, ele basicamente executa em cima do próprio host do sistema operacional que estiver executando o container, tá? Então, se eu estou executando um Linux, por exemplo, estou executando um headhatch no host, eu posso subir um Ubuntu, porque o kernel Linux é o mesmo, mas eu posso executar outra distribuição normalmente, né? A ideia é só realmente compartilhar o core do kernel para a execução das tarefas, né? Então, para esse modelo de containers, ele acaba sendo muito mais rápido a inicialização, porque o kernel já está bootado e já está configurado, você não precisa bootar tudo de novo no container. Então, ele acaba sendo realmente muito mais eficiente na inicialização, o que torna ele muito mais eficiente também na execução de tarefas pequenas ou até mesmo tarefas grandes hoje em dia. a gente consegue executar como um banco de dados até grande, tá? Então, acho que a grande diferença é isso. Você não ter um hypervisor por baixo, você vai ter ali um gerenciador, um container daemon que vai executar esse container, esses processos no sistema operacional do host mesmo. Então, é muito mais rápido, tá? Aqui, só trazendo um pouco mais de detalhe, né? O container nada mais é do que uma execução do kernel mesmo, tá? Então, eu tenho aqui o hardware por baixo dos panos e eu tenho um kernel em cima, né? Eu tenho o sistema operacional já rodando aqui. E aí, ele simplesmente, ele se utiliza de alguns recursos do próprio sistema operacional, né? como control group para fazer a separação, né? O controle dos recursos de hardware do sistema operacional e a separação em namespaces desses recursos. Então, eu consigo entregar para a camada de cima, né? que são os meus containers, um hardware dedicado, né? Eu consigo separar essa capacidade de processamento para os meus containers executarem como processos dentro desse sistema operacional, tá? A partir do container daemon. E aqui à direita, a gente tem um workflow, né? De utilização, neste caso do Docker, como container daemon, né? Onde a gente tem o build que gera a imagem do container, né? Aqui no caso a gente tem o exemplo da geração de um Ubuntu, né? Ou de um Redis. Eu faço o pull dela. Então, ela acaba indo lá para o registry onde eu crio aqui as imagens, tá? Ou um pull ou um push para empurrar aqui para o container registry e o pull para eu puxar aqui para a minha máquina, para o meu host, essa imagem para que eu possa executar com o Docker Run, tá? Então, basicamente, esse é um fluxo mínimo, né? Micro da utilização de containers, mas é um fluxo mais utilizado. Aqui o Massatiras, né? Antigamente, a gente tinha aquele negócio de desenvolvedor falar Ah, mas a minha máquina funciona. Então, beleza. Hoje em dia, você consegue. O desenvolvedor consegue desenvolver tudo que ele precisa dentro do container, né? Então, ele consegue tirar esse container da máquina dele da forma como ele desenvolveu, né? Todos os artefatos ali dentro, né? As versões de software que ele está usando de componentes, de dependências dentro do container, esse container pode ir até a produção do jeito que estava na máquina dele. Então, esse isolamento trouxe muito benefício para os desenvolvedores, né? Porque eles conseguem, de fato, tirar o software e testar o software da máquina dele e da forma como eles fizeram ali dentro da máquina dele com o Docker, né? Eles tiram essa imagem e levam essa imagem até a produção junto com o pessoal de Ops, né? Por isso que essa cultura DevOps é importante porque o Dev faz todo esse fluxo de desenvolvimento e entrega para Ops que junto com ele colocam eles juntos, né? Colocam o software em produção. Então, é muito legal e a sátira vem em um bom momento, né? Bom, vou falar um pouquinho de Kubernetes, tá? Kubernetes, ele está aí desde 2014 então não é uma plataforma nova, tá? Mas também não tem muito tempo de mercado porém já foi o suficiente para dominar o mercado nessa questão de containers, tá? da orquestração de containers hoje o Kubernetes eu posso dizer que ele é líder de mercado porque até os próprios as plataformas mais avançadas de orquestração de containers utilizam o Kubernetes por baixo dos panos, né? Então, desde que 2014 ele está no mercado ele veio do do projeto do Borg ali do Google, né? que liberou ali o Kubernetes nesse ano entregando ele para Cloud Native Foundation né? A CNCF e é o principal o principal projeto hoje acredito da CNCF tanto que tem a Kubicom puxado por eles, né? que até vai acontecer agora em maio tá? no início de maio vai ter a Kubicom então é um evento gigante baseado muito em cima do principal projeto deles que é o Kubernetes, tá? ele é escrito em Go né? então consequentemente se você precisar fazer alguma alteração nele um desenvolvimento de operators alguma coisa do tipo alguma customização você vai ter que construir em Go tá? é a maior plataforma de orquestração de containers né? padrão de mercado e basicamente é core para muitas plataformas né? muitos PAAS que executou aí no mercado como o próprio AKS que a gente vai mostrar aqui o Azure Kubernetes Services OpenShift Rancher e outros aí tá bom? aqui o workflow simples mas que traz uma visão muito boa para a gente tá? aqui o o Kubernetes ele é entregue como uma plataforma de nuvem de fato tá? é a gente coloca o Kubernetes como se você por exemplo não tem nuvem e você gostaria de ter uma nuvem privada dentro de casa você pode muito bem criá-la é grande grande parte dela em cima do Kubernetes tá? então você vai ter aqui um workflow de entrega de aplicações baseadas em cima do Kubernetes tá? que é os seus clientes eles vão estar batendo ali no endpoint mas é todo esse endpoint vai consumir aplicações rodando dentro do Kubernetes tá? e aqui a gente tá em mais de uma região por exemplo já do outro lado eu vou ter dev soltando versões a todo momento tá? então eu vou ter um desenvolvedor aqui é eficientemente é entregando a imagem de container para um container registry que vai basicamente por um workflow de CICG é colocando essas imagens em produção via métodos de entrega né de continuous delivery como Blue Green Canary Deploy e outros que é causam uma de fato uma rotatividade aqui uma atualização de aplicações em tempo real é de forma até que se você tiver um um ambiente de observabilidade bom você consegue identificar alguma falha em tempo de entrada dessa aplicação conforme ela vai entrando gradativamente em produção né você consegue também remediar problemas fazer rollbacks de forma muito facilitada né então esse é um grande ganho também da utilização do Kubernetes aqui é uma arquitetura também muito macro do Kubernetes né aqui os principais componentes desse orquestrador é basicamente você consegue executar o um um cluster Kubernetes como a gente diz é multimaster né então você tem aqui uma estrutura de master né uma estrutura de primary de main aqui onde tem os principais processos de orquestração né de gerenciamento do cluster tá e aí você vai ter os workers né ou os minions como alguns chamam que são aonde são executados de fato os pods né e consequentemente os containers dentro desses pods tá então é aqui na no master a gente tem os componentes como o API server que faz todo o interface de comunicação com o usuário né então você tem ali o próprio quando você executa o kubectl a gente vai ver aqui uma demo é você tá interagindo com o API server você tá interagindo ali com essa interface do usuário tá mas ele também disponibiliza uma interface REST pra você poder se comunicar com ele então isso causa entrega pro desenvolvedor uma capacidade muito grande de gerenciamento né a mais a direita aqui a gente tem um ETCD que é um banco de dados chave-valor onde a gente guarda os estados do cluster tá bom então tudo que é estado é armazenado dentro do ETCD justamente e esse cara é peça-chave principalmente se a gente estiver trabalhando num cluster master-master porque eu preciso manter o mesmo estado em todo meu cluster né então se eu perder ali uma região onde estou executando minhas aplicações eu preciso chavear essas aplicações pra outra região então o ETCD ele serve pra isso pra ele manter o mesmo estado de todo o cluster distribuído entre qualquer região que você esteja executando o Kubernetes tá então esse é um cara peça-chave aqui dentro da infraestrutura o scheduler faz aí a gestão de do que vai ser executado e quando né então o a API server recebe os comandos o scheduler vai fazendo ali a gestão de execução dos containers e o o controller o controller o controller manager faz a distribuição desses containers para os workers tá então quem recebe aqui embaixo esses comandos é o kublet que é o processo que executa nos workers né um serviço que está ali sempre executando no nó recebendo esses comandos esses comandos que vem dos masters tá e passando isso para os demons né que é aqui no caso tá representado pelo docker poderia ser um container de um ou outro rkt por exemplo um outro container de imun normal que vai executar os pods né que é um agrupamento de containers o proxy é responsável pela comunicação desses dessa infraestrutura né e também com o master né então toda a parte de redes é gerenciada pelo proxy dentro dos workers tá bom falando aqui um pouco mais sobre os componentes principais do Kubernetes né a gente tem o namespaces os namespaces nada mais são do que estruturas lógicas né que onde você se utiliza disso para encapsular suas aplicações então imagina que eu tenho uma aplicação web de front-end todos os meus containers meus pods eu quero que execute dentro desse contexto não só meus pods meus services e meus volumes tudo que for inerente a essa aplicação de front-end eu quero encapsular então eu vou lá crio um namespace front-end e tudo que eu subir que for inerente a essa essa aplicação de front-end eu encapsulo isso dentro do namespace é isso eu consigo com isso eu consigo gerenciar melhor toda essa aplicação porque eu vou conseguir visualizar todos os componentes ligados a essa aplicação e também se eu precisar excluir apagar tudo e recriar é só eu apagar o namespace e ele vai excluir todos esses componentes de uma vez só não preciso ir um a um excluindo tá então é uma forma de eu encapsular a minha toda a minha aplicação todos os componentes daquela minha aplicação né os deployments os replicasets os services os pods dentro desse namespace aqui é o pod tá qual que é a ideia do pod o pod ele é um agrupamento ele é a menor unidade do kubernetes e é um agrupamento de containers então cada pod pode rodar de um a um ou mais containers tá dentro desse pod os containers se comunicam diretamente sem a utilização da rede do kubernetes tá é então imagina num contexto onde eu estou executando uma aplicação web ali um back-end e esse back-end precisa que precisa ter ali um sidecar que colete métricas por exemplo ou que garanta alguma questão de segurança ou até mesmo seja um banco de dados né de um cache de um redis por exemplo ou um main cache que eu quero rodar ali dentro dessa infraestrutura é encapsulada do pod eu consigo rodar várias aplicações diferentes dentro do mesmo pod tá então encapsulo minha aplicação tudo que eu preciso pra aquela aplicação funcionar dentro do mesmo pod o que eu e dessa forma eu consigo ter uma comunicação bem mais integrada né dessa dessa minha aplicação entregar todo um serviço mesmo dentro a partir desse pod tá bom e esses pods executam dentro dos kublets ou dos workers tá aqui é o service né como eu estava dizendo o service ele é utilizado para fornecer a comunicação com os nossos serviços né com os nossos pods então imagina que de fora eu preciso acessar uma aplicação eu vou conseguir acessar essa aplicação a partir do meu service que vai ser um balanceador de carga vai ser um cluster IP um componente né um IP que eu vou conseguir disponibilizar para o mundo externo tá ou para a minha rede interna o que eu preferir tá então eu coloco aqui um DNS por cima um Ingress né um Engine X algo do tipo que vai gerenciar esses IPs né e consequentemente fazer a comunicação com os meus pods onde estão rodando minhas aplicações tá então é a é o componente utilizado para comunicação o deployment né o deployment nada mais é do que a receita de como a gente quer executar a nossa aplicação e versionar a nossa aplicação né então imagina que a nossa aplicação front-end ou back-end ela vai ser replicada né a ideia do Kubernetes é muito isso trazer escalabilidade para as aplicações então eu tenho ali um ambiente onde eu quero executar 10 pods de da versão 1 do meu back-end beleza eu falo para o meu deployment que eu quero executar 10 pods né 10 réplicas daquele pod da versão 1 então isso é um YAMO a gente eu posso até chegar a abrir aqui para vocês mas é nada mais é que uma receita que eu digo para o Kubernetes como ele será executado né e ali eu vou falar se ele vai usar algum volume vai taxar algum volume para esses pods se vai ter um service qual porta ele vai executar então tudo necessário para execução da minha aplicação e em termos de versionamento também eu vou colocar dentro do meu deployment tá então é de fato quando eu estou subindo ali minha aplicação eu declaro tudo isso num deployment tá falando aí do volume né e chegando perto do nosso assunto principal que é o o storage OS é o o próprio container daemon como o docker ele já gerencia volumes então eu consigo guardar estado né eu consigo atachar um volume a um container né o o Kubernetes ele vai na mesma linha né eu consigo é com o Kubernetes pegar ele né esses volumes dos containers de emons e encapsular isso dentro de um persistent volume né então a nomenclatura para o Kubernetes tem três principais tá no mundo aqui do Kubernetes quando a gente fala de volume nós temos três principais nomenclaturas o storage class que é o tipo de storage que eu estou usando então por exemplo se eu estou da Azure nesse caso né eu tenho ali o premium storage eu posso colocar um um é um storage class falando que eu quero usar apenas premium storage eu no nosso caso aqui da nossa palestra eu vou ter um storage class chamado fast que vai ser utilizado apenas para para o armazenamento dentro do storage OS então o storage class é qual tipo de storage que eu quero usar dentro do meu Kubernetes tá então poderia ter uma storage body metal onde que ela é a comunicação eu poderia ter um NFS atachado então o storage class é o tipo de storage que eu quero usar aí eu tenho o o persistent volume claim que é uma requisição aqui no caso a gente está é descrevendo isso né então tem um deployment tá por exemplo que está solicitando um volume ele solicita um volume persisted volume claim nada mais é que uma solicitação por um volume tá então ali no no deployment a gente vai ver né a gente vai subir um banco de dados e eu vou requisitar um volume para o meu storage class e aí essa requisição chama pvc ou persisted volume claim que vai criar aqui um volume dentro dentro do nosso Kubernetes tá no caso do nosso storage OS falando aqui por fim é dessa introdução tinha muito mais componentes mas eu quis trazer os principais só para de fato vocês terem uma noção do que a gente vai tocar aqui tá na demo é o stateful set ele é uma forma de executar aplicações stateful de forma segura dentro do Kubernetes tá então ele é um deployment no cerne dele ele é um deployment mas ele acaba setando algumas questões principalmente voltadas a volume né então como vocês podem ver aqui eu tenho o master aqui por cima né o serviço que gerencia os pods então eu executo o pod aqui dentro desse stateful set indicando para ele qual tipo de volume ele quer usar ele vai usar né e a volumetria desse volume tá o tamanho desse volume e aí eu indico em qual node ele vai usar por que imagina um banco de dados né eu tô escrevendo o meu pod tá executando sobre um dos nodes do nosso cluster Kubernetes né imagina que esse node cai eu teria que chavear meu pod certo minha engine ela pode ser chaveada mas o volume se eu chavear o volume também caiu né o meu worker ele caiu então o volume ele tá anexado a o nó ele não tá de fato anexado só ao pod tá então por conta disso eu preciso criar né esse volume em outro nó pra eu conseguir fazer esse chaveamento só que o stateful set ele seta ele força você a usar um volume dentro de um de um nó por padrão tá e aí pra isso por conta disso que o storage OS vem tá bom então falando especificamente do storage OS ah desculpa até aqui do número deixa eu até arrumar aqui pronto é então falando especificamente do storage OS o que que nós temos tá ele é um cloud native storage defined storage né que é nada mais eles viram uma necessidade né como eu disse aqui no stateful set eu tenho essa necessidade de setar um storage dentro que fique fixado ao volume ao node né mas imagina que eu tenho um banco de dados eu preciso chavear esse pod desse banco de dados para um outro node eu não vou levar o volume comigo então por consequência disso meu banco de dados vai estar fora porque eu não vou ter storage para taxar nele né o meu volume ficou no nó que caiu né então o que que o storage OS faz ele replica esse storage tá então é por isso que falam que a própria storage OS entrega essa capacidade essa capacidade de executar tarefas stateful que guardam o estado de forma produtiva tá então ele executa em multi-cloud então posso executar no Kubernetes on-premises body metal posso executar ele na cloud hybrid cloud ele vai executar ele pode você pode usar ele em qualquer cloud por exemplo ou num paas em body metal ele vai executar bem tá ele é pronto para produção tá então ele agrega todo o nosso storage pool né ele cria um storage pool por baixo dos panos né e faz essa replicação do volume tá eu vou mostrar isso na demo vai ficar um pouquinho mais claro mas ele traz esse nível de resiliência tá aumenta a disponibilidade e também tem ali componentes de control plane data plane para fazer toda essa gestão tá então como vocês podem ver aqui eu tenho toda uma infraestrutura por baixo então aqui o meu storage eu posso ter uma história de body metal por baixo ele vai gerenciar essa camada de storage tá dentro dele e ele vai entregar para o Kubernetes né para a infraestrutura ali do Kubernetes essa capacidade de gestão de storage então a gente não vai precisar se preocupar mais em fazer backup assim fazer backup é importante sempre fazer o backup é importante mas fazer o backup para ter que restaurar em outro nó caso o nosso nó caia né então ele já vai replicar online isso tá por baixo dos panos para a gente então falando um pouquinho mais da ferramenta ele traz vários outros benefícios né como alta disponibilidade de rodar ali 24 por 7 né ele é performático então ele replica esses dados em baixa latência tá é ele é escalável então eu consigo replicar mais se eu subir outros nodes e eu precisar replicar mais esse meu volume para todos os nodes ele vai escalar né então torna a nossa aplicação também altamente escalável tá aí ele é seguro eu posso encriptar esses meus volumes é at rest né em repouso é por padrão e também em trânsito ele é altamente consistente então principalmente para bancos de dados olha isso é para quem tinha dúvida se dava para não ou não executar banco de dados em containers agora acabou porque os caras falam que eu consigo ter integridade no meu dado é mesmo é para banco de dados de missão crítica então se eu quiser não usar um banco de dados de um 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 cloud provider né porque ele é gerenciado e tal eu quero ter alta performance e poder de gerenciar aquele banco de dados dentro do meu próprio cluster eu posso agora com o storage OS porque ele vai garantir essa camada de storage para mim tá então ele é integrado com todos os serviços do Kubernetes e também é é tem ali toda a questão do IAC né porque ele é totalmente declarativo por meio dos IAMOS então é esses são os grandes benefícios de a gente utilizar o storage OS tá então aqui a gente vai ter uma demo agora tá é aqui vai ser uma demo rápida a minha ideia é mostrar para vocês é como está sendo executado o o o storage OS e é mostrar que eu estou executando um banco de dados sobre ele armazenando dados já sobre o storage OS tá então aqui eu tenho um um cluster Kubernetes né que no caso só mostrar aqui para vocês eu estou executando um um cluster aqui AKS dentro da da Azure tá é ele é uma versão 1.20.2 tá bom é algumas coisas ah vou mostrar aqui no no kubectl mesmo é então eu tenho três nodes aqui executando no meu node pool tá é aí se eu quiser pegar vou mostrar para vocês aqui é pode aqui estão todos os meus pods tá do kubesystem o storage OS ele executa sobre o kubesystem tá então eu tenho aqui toda a minha infraestrutura de storage OS rodando ele tem dois APIs managers então ele é replicado esse API manager tá ele tem um CSI helper e um scheduler que faz aqui toda a gestão para os demons tá quem de fato está executando nos nós para fazer essa replicação é o demon set que está gerenciando o volume lá no nó tá é mas o scheduler que faz toda essa gestão de jogar o dado de um lugar para o outro né ele que gerencia e caso ele o node que ele está rodando é chega a cair ele chaveia tá bom é o que mais eu tenho aqui storage class vou pegar aqui para vocês ó deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais vocês conseguem ver aqui né eu tenho aqui ó um storage class storage OS né CSI storageOS.com tá ele está com o nome de fetch então tudo que eu subir dentro desse storage class eu já estou criando a infra né o meu volume dentro do storage OS beleza é eu já tenho um 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 persistent volume que vem rodando tá aqui no caso ele está sobre o MSCAD storage OS então eu tenho aqui já um um uma requisição por storage aqui né de 5GB tá eu já mostro isso para vocês ele está em read write 11 ou seja ele está fixado sobre algum nó né sobre o algum nó porque isso que ele fala né ele está o nosso volume ele só é só o o pod que está executando está taxado nesse volume pode ler e escrever dele né é isso que está falando aqui nesse axis mode apenas o pod que está anexado nele pode ler e escrever mas ninguém pode ler e escrever nele tá bom então o storage class fast né foi a requisição é e aí aqui eu tenho o nosso persistent volume tá é que é o volume de fato opa é beleza então ele tem 5GB e tal beleza eu olhei tudo isso aqui no no nosso kubernetes mas eu tenho aqui como a gente tinha falado ele tem um control plane né então aqui eu estou dentro do storage OS né ele está executando aqui uma interface na porta 5705 tá e aí eu tenho esse mesmo volume aqui então se eu olhar aqui pvc 1f alguma coisa aqui ó é o mesmo volume tá e aí olha só que bacana né eu consigo entrar nesse volume e ver tudo que faz parte dele então ele está rolando sobre esse namespace né então encapsulado sobre a aplicação do SQL Server que é o banco que eu estou executando aqui ele tem 5GB né ele está taxado do host tá e aí olha só que da hora ele tem 2 réplicas tá gente então eu tenho uma réplica principal a master que está rodando sobre a 002 tá e aí eu ainda tenho 2 réplicas desse nó desse volume então se caso esse nó 002 caia ele pode chavear né o banco de dados pode chavear para qualquer uma dessas réplicas que ele vai atachar o volume para elas tá então essa é a resiliência que traz o storage OS tá bom aqui são os namespaces aqui só para mostrar para vocês mais informações dos nodes tá então eu tenho aqui esse esse eu tenho 3 nodes no nosso AKS né e aí eu tenho o o meu volume replicado nas 3 então essa esse o VMS 002 aqui como a gente já visto é o master tá e os demais são os as réplicas e eu tenho 4% utilizado então aqueles meus 5 gigas de utilização ó located capacity é o que está consumindo aqui desse storage pool tá bom o legal do para vocês se vocês quiserem simular eu vou subir todo o código para o github e vou disponibilizar para vocês mas a storage OS ela disponibiliza uma licença de developer onde você pode até armazenar até 5 teras tá dentro da sua infraestrutura se você quiser mais que isso aí você faz o upgrade tá bom é agora indo para o SQL Server né então eu tenho o SQL executando se eu pegar aqui um um get all é menos n nsql start os eu tenho o meu meu pod do SQL Server executando então eu posso ter aqui uma instância stand alone mas eu tenho uma replicação de storage rolando então eu tenho querendo ou não um cluster SQL executando né não em termos de engine mas em termos de storage tá isso daqui eu consigo até comparar com o cluster failover lógico muito por cima mas eu estou fazendo uma replicação de dados por storage consequentemente se eu chavear esse pod para um outro nó eu vou ter o meu acesso normal executando tá então é um state full set como a gente tinha comentado se eu olhar aqui aqui são os códigos tá vou pegar aqui para vocês olharem tá é um state full set do tipo SQL Server tá bom então é um SQL Server 2017 tá ele vai armazenar os dados dentro do vial apt msql mas a ideia é essa daqui ó volume client templates então olha o meu pvc aqui ele está solicitando um 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 volume tá setando ele como rwo read write 11 ele quer que seja dentro do storage os ou seja no storage class fast e ele está pedindo duas réplicas tá bom então aqui eu já declaro toda essa parte de storage dentro do meu próprio state full set e aí minha aplicação meu pod já já sobe é fixando o o meu pod a esse storage esse o o nosso persistent volume tá já criado dentro do storage OS tá bom gente e aí aqui só voltando eu tenho um SQL um service sendo executado né e aí eu tenho um external IP aqui né rodando na porta 1433 então se eu copiar esse cara aqui abrir o nosso Azure data studio né que eu tô aqui no Linux eu vou colocar o SA aí a senha a senha ela tá aqui no nosso config map se eu não me engano exatamente tá aqui nossa senha Beleza acessamos o nosso nossa instância SQL Server tá aqui eu vou abrir uma nova query só pra vocês terem uma noção da versão né que é um SQL Server 2017 tá aqui e aí aqui tá falando deixa eu trazer ele como aqui não vai dar pra olhar pra mostrar mas quero só mostrar aqui arroba arroba server name server que é aqui ó o nome do nosso container né do nosso pod no caso tá então de fato é o nosso pod que tá aqui por baixo dos panos tá fazer alguns um testinho aqui pra vocês verem que ele tá armazenando dados normal tá então eu vou abrir mais um uma query aqui aqui só pra vocês verificarem junto comigo ó todos os meus bancos de sistema eles estão online estão sendo armazenados lá dentro da pasta que eu indiquei no meu stateful set varo aptmsql tá bom então aqui eu vou criar um banco de dados né teste vou usar esse banco teste beleza vou criar uma tabela de exemplo vou inserir alguns dados dentro dessa tabela e voilá eu tenho aqui os meus dados dentro da minha tabela que está rodando dentro do meu SQL Server Key está sendo armazenado dentro do nosso Storage OS do nosso cluster Kubernetes tá então como vocês podem ver funciona a ideia de fato aqui nessa apresentação é passar né essa apresentar essa capacidade do Kubernetes pra vocês tá e mostrar que é totalmente possível executar aplicações stateful como banco de dados dentro do Kubernetes hoje com mais tranquilidade por conta dessa replicação dessa segurança que o Storage OS traz pra gente tá bom gente então é isso se vocês quiserem entrar em contato comigo tá lá os meus contatos tá meu Twitter meu meu Instagram também aquele meu e-mail então fique à vontade tá e vamos trocar figurinha agradeço muito novamente aos organizadores e a todos os patrocinadores pelo evento e a gente se vê por aí valeu e a todos os patrocinadores e a todos os patrocinadores Obrigado.